Nandoro no Brasilio, tá na chave da música Maku E quem conhece não duvida, nigga E eu vou para o Rek Music Aqui não é o Rimea, nika leweira mi que não te velha, niwe Aqui não é o Rimea, ou nika leweira mi que pelo cala, niwe Papazikini, masinrimakonu pelani Mamazikini, kanituna miutela ni Kwa wani kinrupe lantado, niwe jaya karaka tani nantado Masimoto nisive viaga, hindi kanalobi yola troto Amore, e uti amu Amore, uikive ni amu Amore, akina kwentari Mwati wanko mwani, miwakire kwa matani Amore, akina kwentari Mwati wanko mwani, miwakire kwa utulani Mwati wanko mwani, miwakire kwa utulani Sia kikazada, inroga rakempe linyu O tukinu moka tekuo, inroga la kitireguinyu Wacha kujetu, ala dale pale Osikini rinakola, tia na kivilele Amore, eu thiamu Amore, we give any harmu Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko matani Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko utolani Shumum, halabek, halabek mon Niesta ke labrazo Osvaldo Basilio Acolo bombeiro Por dueto Nelio Nelio bro, aquel abrazo Atumapachio mkaja Yeah, karina soji like you Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko matani Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko utolani Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko matani Amore, aqui na kwentari Moti uonko moani, mi akireko utolani Moti uonko moani, mi akireko utolani Moti uonko moani, mi akireko utolani Obrigado.